É isso, Maurício Torres. O Brasil vem por fora. Atletismo. Final do revezamento 4x400. Aí você vê o Brasil em segundo. É a Bárbara Oliveira. Ela entrega o bastão agora para Jair Malima. 400 metros finais. É Brasil e Cuba. Brasil em segundo lugar. Cuba em primeiro. E agora vai começar a perseguição da Jair Malima. Sequer o ouro tem que passar a cubana. 400 metros finais. É a final do revezamento 4x400. Vale a sua torcida. Jair Malima é a última brasileira. Será que consegue pegar naquele sprint final? Você assistindo com a gente. A final do revezamento 4x400 Brasil e Cuba. Que estão numa disputa acirrada pelo segundo lugar. É agora. Olha a chegada. A brasileira na segunda colocação. A cubana em primeiro. E vem a cubana para a vitória. Brasil vai ser prata. Brasil vai ser prata. Tem que chegar. Brasil vai ser prata. É prata para o Brasil. O ouro para a equipe cubana. Robson Caetano. Que prova. Uma prova sensacional. É uma prova em que a Joelma abriu com muita decisão. Correu. Tá aí. As brasileiras comemoram. Prata. Chegam na segunda colocação. Tem que comemorar mesmo. Tem que valorizar essa medalha de prata. As brasileiras. A Joelma Souza. A Bárbara Oliveira. A Geisa Coutinho. A Jair Malima. E olha. Empata novamente o quadro de medalhas. 45x45 agora. Que disputa. Brasil e Cuba. Tem que comemorar a Bárbara ali. Entrou no atletismo por causa da madrasta. Ela agradece até hoje. A Geisa começou cedo com 14 anos. A Jair Malima. Essa paraibana tá fazendo muita festa com a medalha de prata. Olha aí a chegada. O Brasil começou muito bem na prova. Mas acabou ficando com a segunda colocação. A Joelma tem o coração dividido entre Maranhão e Piauí. Nasceu no Maranhão. Depois mudou-se pra Piauí. Onde treinou. Agora mora em São Paulo. E as brasileiras. Medalha de prata. Parabéns, meninas. Brasil ganhando mais uma medalha. E segue essa disputa intensa.